Você conhece a Rede dos Grãos, né? Você acompanha aqui no nosso programa. Mas eu quero falar da loja virtual. Mercadonnatural.com.br. São mais de 10 mil itens pra você que busca uma alimentação mais saudável. E eles fazem entrega em todo o Brasil através dos Correios. Uma seleção especial de produtos. Aqui você encontra toda a linha. Já pode ir acessando o site. Produtos naturais, integrais, diet light, produtos sem lactose, produtos sem glúten, produtos vegetarianos. E quando você pensa nos produtos a granel, aqui você encontra farinhas, grãos e o que é melhor? Tudo com muita qualidade. São mais de 700 tipos de chá, frutas desidratadas. Pra você que busca alimentação saudável, olha só que lindo. Esse é o conceito rei dos grãos. E você pode conhecer a loja física aqui em Moema, a Lameda dos Inhambiquaras, 14h13, que abre todos os dias. Inclusive sábados, domingos, feriados, das 9h da manhã até as 9h da noite. Ah, aceita cartão de crédito e acima de 100 reais, venda parcela em 3 vezes. Acesse o site mercadonatural.com.br que entregue em todo o Brasil. Qualidade rei dos grãos pra você. Vem pra cá.